Deixa eu trazer para vocês agora a reportagem completa sobre o momento emocionante que os funcionários do Tribunal de Justiça, além de amigos e parentes da servidora que morreu no acidente da Tamarineira, promoveram. Foi uma homenagem que contou com a distribuição de roças para motoristas que passavam ali nas proximidades do fórum e também com um momento muito bonito em que balões, bexigas, brancas foram soltas dentro do Salão Nobre do Tribunal de Justiça. Vejam aí. Esta foi a sala onde Maria Emília trabalhou por quase uma década. Na mesa onde ficavam os processos analisados por ela, agora tem um buquê de rosas enviado pelo marido. Do lado de fora do edifício, Paula Batista, amigos e colegas de trabalho se reuniram num ato que homenageou a servidora e pediu paz no trânsito. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e pela Associação dos Servidores do Judiciário. Você colocar um carro na mão de uma pessoa que bebeu... Deu uma travadinha aí, não foi? Deu uma travadinha. Essa é a mesma imagem do começo. Fala o seguinte, volta para a cabeça, vê se a gente solta aí ele, desengancha. E vai agora. Esta foi a sala onde Maria Emília trabalhou por quase uma década. Na mesa onde ficavam os processos analisados por ela, agora tem um buquê de rosas enviado pelo marido. Do lado de fora do edifício, Paula Batista, amigos e colegas de trabalho se reuniram num ato que homenageou a servidora e pediu paz no trânsito. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e pela Associação dos Servidores do Judiciário. Você colocar um carro na mão de uma pessoa que bebeu, é mesmo que você colocar um fuzil carregado na mão de um assassino compulsivo. Precisa conscientizar e não permitir de forma alguma que nenhum parente ou amigo nosso pegue a direção e estando alcoolizado. Um grande círculo foi formado e os participantes fizeram orações. A cantora Cristina Amaral também participou do ato. Depois disso que aconteceu, que vocês viram, que vocês comprovaram que realmente a tragédia foi maior do que todas, porque é uma família que está em história. Então, por favor, se conscientizem e parem para pensar. A irmã de Maria Emília esteve no protesto e recebeu a solidariedade das pessoas. Emocionada, ela preferiu não falar com a imprensa. Duas mil rosas foram distribuídas aos motoristas que passaram pela avenida Martins de Barros, no centro do Recife. A Lei Sega está aí para isso, mas infelizmente essas pessoas não têm essa consciência. E a sociedade espera uma resposta dos poderes, do poder judiciário, que realmente possa fazer jus à dor da família, de tantas outras pessoas. Cada vez mais as pessoas têm que estar conscientes das regras, das leis, das normas e de respeitar os outros. A cidadania é importante. O acidente foi na noite do domingo, 26 de novembro, no cruzamento da avenida Conego Barata, com a estrada do Arraial, na Atam Marineira. A família voltava para casa, quando o estudante João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal, de 25 anos, avançou o sinal vermelho. Maria Emília Guimarães, da Mota Silveira, tinha 39 anos. Além dela, o filho, Miguel Arruda da Mota Silveira, neto, de 3, e a babá da criança, Rosiane Maria de Brito Souza, de 23 anos, também morreram. O marido de Maria Emília, o advogado Miguel Arruda da Mota Silveira, filho, de 46 anos, e a filha mais velha do casal, Marcela Guimarães da Mota Silveira, de 5, sobreviveram. Eles permanecem internados num hospital particular. O motorista que provocou o acidente está preso. Para quem conviveu com Maria Emília, fica um misto de tristeza e revolta. Nós ficamos chocados e ficamos revoltados com o que aconteceu e da forma como aconteceu. É preciso que haja, num momento como esse, a sociedade mostre que existe uma união para a gente acabar com essa postura das pessoas beberem e saírem dirigindo. É uma irresponsabilidade. É uma pessoa muito séria, muito correta, discreta, uma pessoa do bem, querida por todos. No final da tarde, os servidores se juntaram a amigos e parentes aqui no pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco para a celebração do que eles chamaram de Missa da Esperança. A cerimônia contou com a participação dos pais de Maria Emília. Eles sentaram na primeira fila. O coral dos servidores acompanhou a celebração. Por fim, dezenas de balões brancos foram soltos na área central do Tribunal de Justiça. É perdoado que se é perdoado e é momento de seguir para viver em Deus. Amém.